A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que você achava que não tinha? Você já sabe que não tinha? Não, não, não. Mas o que você achava que não estava com a gente? Não, não. Eu também estou ficando ali, vai tomar o lugar tudo na frente. Eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Eu fui de segura na grada e fui tomar uma música. Boa noite! 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 Boa noite!